Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje é o nosso nono e último vídeo do projeto Lê Todo Dia, gente. Confesso pra vocês, eu já tava acostumando já, vou sentir falta. E vocês, gente, deixa aqui nos comentários. E vocês viram aí, né gente, que no vídeo de ontem eu trouxe pra vocês uma opção de almoço completo. Então hoje, gente, eu vim trazer pra vocês uma receita de sobremesa, tá bom? Que é de sorvete de abacaxi natural, muito fácil de fazer, gente, muito gostoso. Sério, eu amei essa receita. Por isso eu tô aqui compartilhando com vocês, tá bom? Então já deixa muito, muito like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então, vem comigo! Bom, meus amores, e pra nossa receitinha nós vamos precisar de um abacaxi inteiro, uma xícara de água, meia xícara de açúcar, 300 ml de leite, uma colher de chá de emulsificante, uma colher de sobremesa de liga neutra, um leite condensado e um creme de leite. Então vamos ao modo de preparo. Ah, gente, lembrando que não coloca o talo, tá bom? Essa partinha do meio tem que tirar, porque senão vai amargar. Já vamos picar aqui na panela, né, gente, que vamos levar no fogo. Essa casca aqui, gente, que a gente tirou do abacaxi, a gente vai congelar ela pra depois fazer suco. É muito bom, gente, até pra colocar hortelã também, é muito gostoso. Então aqui no abacaxi, gente, vamos colocar o açúcar e a água. Já tá aqui no fogo, gente, ó. Aí quando diminuir um pouco a água e o abacaxi estiver molinho, ele já vai tá bom. Aí eu vou mostrar pra vocês. Já tiramos o abacaxi, gente, olha como ele ficou, tá vendo, ó? Ele fica com um caldinho mais grosso e o abacaxi fica bem amarelinho e molinho. Então esse daqui é o ponto, tá bom? E agora aqui no liquidificador, vamos pôr o leite. Leite condensado. O creme de leite. Vamos colocar um pouco do nosso abacaxi. Ó. A gente vai deixar um pouco dele pra poder colocar os pedacinhos no meio também. A gente gosta de coisas assim, sabe, com pedacinho pra gente sentir o gosto. Vamos colocar a liga neutra também. E agora vamos levar pra bater. O emulsificante a gente só vai colocar depois, tá bom? Porque essa aqui é a nossa base. Aí quando a gente for bater na batedeira, vai colocar o emulsificante. Deixamos bater por uns dois minutinhos, gente. Agora vamos colocar aqui na forma, ó. Pra gente poder levar no freezer. Eu já falei pra vocês, né, gente? Essa forma aqui é bom que gela mais rápido. Aí quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Pra gente poder continuar. Tiramos do freezer, gente. Ficou lá umas duas horas. E de ficar com essa consistência. Já mostrei pra vocês, gente. Vocês já sabem como fica. Tipo um mousse. E agora a gente vai levar pra bater na batedeira. Colocamos também o emulsificante. E agora vamos levar pra bater na batedeira. Até dobrar de volume. Ó, gente. O tanto que dobrou de volume, né? Agora vamos colocar aqui no pote. E é bom essas receitinhas caseiras, gente. Que além de ser mais barato, rende bastante, né? Renda esse aqui, gente. O potão e a vasilhinha. Agora vamos colocar o abacaxi. Então é isso, gente. Agora vamos levar no freezer, né? E deixar lá. E quando estiver duro, eu mostro pra vocês. Prontinho, gente. Já tiramos o sorvete do freezer. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ó aqui, gente. A vasilhinha. Tô começando a derreter, gente, já. Deixa eu abrir aqui. Olha só, gente. Que delícia que ficou, hein? Agora vamos tirar um pouquinho. Pra gente ver a consistência. Vamos tirar aqui da vasilha. Olha esse sorvete. Como que ficou, gente. Bem cremoso. Uma delícia. Olha que delícia, gente. É que é ruim fazer aquelas bolas porque a gente tá com a colher, né, gente? É bom aquelas colheres mesmo de sorvete. Mas olha como ele tá cremoso. Ó. Olha, gente, como ele tá cremoso, ó. Sem gelo, tá vendo? Muito bom mesmo, gente. Minha mãe fez aqui, gente, uma calda de chocolate pra gente colocar no nosso sorvete. Muito boa, gente. Que delícia, né, gente? Vocês gostam de calda de queijo, gente? De caramelo, né? Morão, chocolate. Deixa aí nos comentários, gente. A minha preferida mesmo é de chocolate. Sério, gente. Esse sorvete ficou uma delícia. Depois, no final, gente, comi com o bolo que minha mãe tinha feito. Ficou muito gostoso, gente. E também por ser um sorvete natural, ele ficou bem cremoso, gente. Eu amei mesmo a textura. Não ficou cheio de gelo. Não ficou muito doce. Ficou assim, gente, um sabor que não enjoa, sabe? Eu amei, gente. Então façam aí na casa de vocês, tá bom? Que vocês vão amar. E se vocês fizerem, tirem uma fotinha e marcam lá no Instagram, tá bom? Que eu vou amar ver a receitinha de vocês. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Nosso projeto está acabando hoje, né, gente? Então vai continuar aí a programação normal do canal, que é vídeo toda segunda, quarta e sábado às 18 horas, tá bom? Também comenta aqui embaixo, gente, o que vocês acharam desse projeto. Se vocês gostaram. Quem sabe é mais pra frente que a gente pode fazer outro. Compartilha, gente, com todo mundo, porque estamos uma 3 mil inscritos. Graças a Deus. Então compartilha aí pra gente alcançar logo essa meta, tá bom? E também não esquece de me seguir lá no Instagram, onde eu compartilho tudo de parte 1 com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!